Olá, boa tarde! A sexta-feira chegou e junto com ela as novidades culturais em Belo Horizonte. O SESC Paládio recebe neste fim de semana o musical Gota d'água seco. Após mais de 40 anos da primeira montagem do clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes, a peça ganha os palcos em adaptação de Rafael Gomes e direção musical de Pedro Luiz. No espetáculo, atores e músicos narram e cantam a tragédia grega Medéia, de Eurípedes, que na montagem é transferida para a realidade do subúrbio do Rio de Janeiro. A apresentação acontece hoje e amanhã às 9 horas da noite e no domingo às 7 horas da noite. O valor dos ingressos varia de R$ 35 a R$ 80. Quem preferir, pode doar um quilo de alimento não perecível e assistir ao espetáculo na plateia 3. E hoje começa a quinta edição da feira Minas Feito à Mão, que está no Minas Shopping. Neste ano, o evento conta com 15 expositores de peças artesanais, decorativas e utilitárias. A exposição, que começa às 6 da tarde, vai até o próximo domingo. A entrada é gratuita. Leila Ferreira e Cris Guerra são as convidadas especiais do projeto Bordando no Banquinho, que tem edição especial neste sábado. Localizada em uma loja da Savasse, o banquinho PDD ganhou vida e uma agenda de eventos que inclui saraus de poesias, exibições e bate-papo. E vai ser neste ambiente, com a presença de bordadeiras, que as duas escritoras farão uma sessão de autógrafos do livro Quem Ninguém Nos Ouça. Quem quiser, pode levar linha e agulha para acompanhar as bordadeiras. O evento acontece na rua Fernandes Tourinho, nº 145, na Savasse. A entrada é gratuita. Também neste sábado, o Centro Cultural Salgado Filho recebe o espetáculo Cabaré Circense para o Povo Ri, do Ateliê Tietê. A trupe, formada por novos atores da cena teatral e circense de Belo Horizonte, comemora neste ano 10 anos de fundação. Para celebrar a data, a montagem da peça traz um pote por ri de cenas cômicas e de palhaçaria do grupo. A apresentação começa às 5 horas da tarde e a entrada é gratuita. O giro fica por aqui, mas você pode continuar ligado na nossa programação. E não deixe de interagir com a gente nas redes sociais. Obrigada pela companhia, tenha um ótimo final de semana e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto